bom dia pessoal do youtube hoje vim aqui fazer mais um vídeo aí quero agradecer a vocês aí a paciência de vocês terem tido comigo aí durante esses dias aí que eu não tenho quase postado os vídeos aí infelizmente é não ter postado o vídeo né aí então quero agradecer a vocês aí que a gente na correria danada aí rapaz para tentar tirar a CNH aí né então tive pouco tempo para poder estar fazendo vídeo ainda tô tirando a CNH ainda ainda tô babutando com ela ainda então a gente tem que parar parar bastante tempo para poder estudar mas não é por isso que nós vamos ficar sem fazer vídeo né tem que fazer vídeo então quero agradecer a vocês tudo primeiramente deus aí né que ilumina o caminho nosso aí né eu quero agradecer a vocês quero pedir para vocês recicla pessoal hoje é muito importante você reciclar a partir da hora que você é temos conhecimento que a reciclagem é importante com efeito estufa né porque hoje em dia a maioria disso aí é é vindo disso aí de reciclo material reciclável que a gente joga para lá plástico é garrafas pet são vários aí que são muitos pneus são coisas que não caba no na terra né fica aí para a eternidade aí então quero agradecer a vocês pedi vocês que se inscreva no canal deixa o like vocês e também é recicla viu se você não não sabe reciclar guarde a reciclagem chame alguém que sabe reciclar doa para ele que ele vai saber onde colocar esses produtos que são reciclados viu então vim fazer o vídeo sobre essa vassoura aí então vai ficar o vídeo ainda descrição aí vou deixar o vídeo para vocês aí assista o vídeo aí e um abraço a todos vocês viu quero dar um abraço aí do meu amigo Jorge Alencar Jorge Abrante Antônio Alencar e seu Tadeu viu essas são as pessoas que sempre é tem um tem um perfeito trabalho aí com principalmente com esse tipo de vassoura aqui eles são especialistas nisso aí qualquer coisa é só falar com a gente que a gente vai tentar explicar melhor beleza um abraço a todos e até a próxima se Deus quiser tchau fui e agora eu vou passar uma marrinha aqui vou cortar essa ponta aqui agora vou cortar essa ponta aqui ó vamos puxar né e vou torcer fiz a minha primeira marrinha vou cortar a ponta vamos tentar descer o máximo para cá né e aí 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 vamos prender aqui e aí 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 então prender aqui no turno Vou testar dando para vocês verem aí, prendo aqui no torre e vamos fazer um novo amarrinho aqui ó, bem aqui pertinho do outro. Vamos apertar bastante, vamos torcer aqui, vamos pegar a volta, vai ficar bem organizadinho, vamos torcer de novo aqui ó. Vamos cortar, vamos cortar perto dessa peça aqui para dentro aqui, para não ficar a ponta para fora, é isso aí. Agora vamos para a divisão agora, primeiro aqui a gente vai dividir em três partes. Vamos apertar aqui, vai dividir em três partes. Vamos passar nosso arame aqui. Vamos fazer um parque aqui. E passa aqui de novo. Vamos dividir o outro aqui, vamos passar essa parte aqui, o carro de volta, para cá, e torna o parceiro de novo no mesmo lugar que para lá. Agora nós vamos pegar aqui, vamos puxar, vamos descer o máximo que puder aqui para baixo, vamos pegar de cá, vamos amarrar, puxar aqui, e torcer a ponta do arame, vamos apertar mais aqui, para não sair, quanto mais aperta ali, mais ele melhora aqui também, para a produção de você amarrar. Vamos puxar mais. Cortar uma ponta do arame para diminuir aqui o tamanho. Fica mais fácil para puxar. Amarrou, dividindo em três partes iguais, né? Agora nós vamos amarrar a outra. Vamos bater aqui para melhorar aqui. Correto? E essa parte aqui agora, pessoal, nós vamos dividir no meio de cada uma. Beleza? Vou acabar de... O processo é o mesmo. Eu vou dividir aqui no meio. Divido o meio aqui. Divido o meio aqui. Divido o meio aqui. Passa o fio de arame para lá. Volta nesse meio aqui desse aqui. Volta aqui, divido o meio para lá. Volta, passa aqui. Vem, divido o meio. Aí faz o retorno do arame. Volta, passa no meio aqui. Divido no meio. Volta, sai aqui. Vai no mesmo sentido até chegar aqui de novo, sucessivamente. Correto? Agora vamos... Vamos para cá. Para nós... Dividir nossa rassura bem... Bem dividida. Tira. Vocês veem que ela já deu uma melhorada bastante, né? Agora nós vamos passar o arame de novo aqui. Agora eu já vou pegar aqui, ó. Mais embaixo. Olha, pessoal. Apertar ele aqui mais embaixo, ó. Para ela dividir mais. Tá vendo? Ela vai dividir mais, ó. O que isso está dando para vocês verem, ó. Eu aperto aqui na prensa. No torno aqui, ó. E aí vem dividindo. Para cá e para lá. Bom, aqui agora... Esse amarrinho aqui é muito difícil. Aqui tem poucas pessoas que conseguem fazer ele sem apertar dos dois lados. Então eu vou fazer ele... Desculpa aí, pessoal. Vou fazer ele aqui agora dividindo aqui, ó. Com as duas pontas de arame para lá e para cá. Porque aí dá para acochar de cá e de lá. Beleza? Vamos cortar aqui, ó. O processo é o mesmo, viu? O processo é o mesmo aí. Vou dar uma pausa no vídeo aqui e volto. Vamos, pessoal. Olha aí, ó. Como ficou nossa vassoura aí. Beleza? Olha só. Não sei se vocês vão aprovar, né? Se vocês gostar, deixa o like de vocês aí. Né? Vamos... Tentar melhorar aí o que puder aí. Se tiver algum erro aí, vocês ajudem a corrigir. Combinado? E é isso aí, então. Obrigado por tudo aí, viu? Que Deus abençoe. Obrigado pela paciência de vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Ah, pessoal. Tem um cabo aqui, ó. Já fiz aqui, ó. Ele vai encaixar aqui, ó. Entendeu? Igualmente. É só dar uns batidinhos aqui. Ele vai descer o suficiente aqui pra... Pra amarrar ele. Aí depois a gente vai dar um prédio só aqui, ó. Esse aqui só. E... Parar a ponta da vassoura aqui. Perfeito. Muito bonita a vassoura aí. Pode ser... Tratar da primeira vassoura, né? Que pode ser perfeito aí. Obrigado. Tchau.